Fiquei sabendo que a cama tá da hora. Fiquei sabendo que a cama tá da hora. Fiquei a sétima iluminada, tá? Quem tiver com sono aí. Vamos ver qual vai ser a consequência dela. Fiquei sabendo que tem um cobertorzinho. Olha só. Ai, não dá pra voar. Que coisa pra sair. É não, Bruno? E lá, tá tirando um soninho? Você está fora da próxima prova do líder. Olha, ali, cowboy, não disputa, hein? Boa sorte. Então tá aí, pessoal. Sétima iluminada dessa prova do líder. Ela e o cowboy, né? Não vão poder participar da próxima prova do líder por conta dessas consequências. Agora, as consequências que acabam sobrando é você está na Xepa e escolha alguém pra sair da prova junto com você. Esse da Xepa, eu até errei em algum vídeo aí que eu comentei. Esse da Xepa é basicamente o seguinte. Você não vai poder ser escolhido pro VIP, né? Porque vai iniciar um novo ciclo, né? Da semana. E aí, quem for líder, ele não vai poder escolher essa pessoa. Então, se for uma pessoa próxima, não vai poder escolher porque essa pessoa já vai estar na Xepa automaticamente. Creio eu que seja isso, né? É o mais óbvio. Então é isso. A gente continua acompanhando. Quatro e pouco da manhã. Tô morto de cansado aqui, mas a gente continua. A gente só para quando encerrar, de fato, a prova do líder. Beleza? Até lá.